Vamos lá, bora expulsar essa criatura daqui. Festa do sol, vida é fazer, todo sonho brilhar, ser feliz. Em teu colo dormir e depois acordar, tendo o seu colorido brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo é voltar a nascer, violeta e azul, outro ser. Luz do querer não vai desbotar, lilás condomado. Luz do querer não vai desbotar, brinquedo de papel machê. Ai 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 e lê 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 dom 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 dom. Lê 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 dom 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 dom. Um brinquedo de papel macer